Alexandre XRE300, estamos aqui em João Pessoa, olha lá o letreiro e ali é o busto de Itamandaré, estamos voltando para casa Braço Simbora Aproveitando para tirar uma dúvida de EVT, a EVT perguntou se... porque não via tanta... tanta Vestrom, se é a mais vendida em Orne ele falou que tinha a Vestrom, a mais vendida, depois a NC, depois a Vess Olha na frente o batedor É... EVT é por causa da diferença de venda nos estados Lá em Recife mesmo, é muito comum você ver a Suzuki Vestrom nas ruas Diferente aí da sua... da sua região, Porto Alegre Agora a Vessis é raridade mesmo, a Vessis é raro você ver uma Eu já vi em Recife Mas é raridade Aqui no momento estamos na Orla de João Pessoa, na Paraíba Vamos procurar o acesso para a BR-230 para de lá pegar a 101 e ir para casa Salve aí para a galera do Rota do Mar Organizou aí o Motofest em... em João Pessoa Não deu para eu passar lá, mas fica registrado Salve para o Edson Paes 88 e para o Denilson Motovlog Olha aí o hotel Tambaú Cara, eu gostei aqui do João Pessoa, o trânsito Os motoristas aqui são bem educados Pelo menos a maioria Olha aí Como o pedestre você... Você para na faixa... rapidamente os veículos param para você passar Olha aí o André Explorer Olha aí a Praia de João Pessoa Aqui eu acho que é... deve ser Intermares, né? Tambaú e Intermares Edson Paes é que é ligado aí na... nas divisões geopolíticas Vamos aproveitar aqui o pedacinho do litoral E depois pegar a saída para... para 230 Estou me lembrando aqui do passeio que a gente fez com a... que eu fiz com a Ninja Com a Ninja 400 O Test Ride Foi bem divertido Foi bem divertido Mas também ouço Há rumores que ele já quer trocar de moto Hahahaha O Testamioso ele gosta de estar... Aproveitando vários modelos Atomb receptors Quem é então? Porque ... Eu ouço 程... Em... Espirlos... É... V Fiona... Es... Vento... Peraí... pois nóc là... Ö... ... Vou mandar um salve também pro Felipe e pro Nielson Também pro André Igor lá da Tokio Kawasaki e da Paraíba Multimarcas Salve também pro Geo lá em Recife E também pro Marcos firma Uhul Tudo gente fina Vou mandar um salve também pro Fábio, pro canal J Fábio lá de Aracaju Tava ali no busco do Tamandaré Conheci pessoal de São Paulo Pessoal lá de Diamantina na Bahia Isso só estando parado ali pra tirar foto Ai ai Vamos logo fazer um passeio por aqui E é isso aí, obrigado por acompanhar o canal Até mais Tchau Tchau